Hey, Thiago Spiglitz aqui, falando com vocês! Galera, hoje é mais um vídeo aí dando continuidade à nossa semana do lápis de cor e hoje eu quero falar um pouquinho especificamente sobre o lápis aquarelável, tá? É o que algumas pessoas vieram me perguntar, a diferença é óbvia, todo mundo sabe, mas o pessoal me pediu uns truquezinhos básicos aí de como que se utiliza o lápis aquarelável, né? Então esse vídeo aqui é pra isso, tá? Obviamente não vou falar muito dele a seco, porque já que o seco é mais ou menos a mesma técnica, a única diferença é que ele é mais macio, né? Então você consegue uma cor mais intensa com o lápis aquarelo, mas eu vou mostrar alguns truquezinhos aí do lápis com a água. Então pra você trabalhar com o efeito aquarelável desses lápis aqui, é imprescindível que você tenha, né, em mãos um pincel. Você também vai precisar de um papel um pouquinho mais grosso, no caso esse é o telado da Filiarte, ele é 240 gramas, tá? O sulfite comum ele não vai aguentar muito legal, então é recomendável que você trabalhe com um papel mais grosso, assim, né? Mais grosso e mais poroso, que aguente melhor a água. Esse kit da BruinZil de 24, ele vem com esse pincelzinho, mas eu recomendo que você tenha um pincel maior também, tá? E um assim, que vai te ajudar bastante na hora da pintura. Pra começar, né, com a característica aqui do... Em comparação com o lápis de mina comum, ele é bem mais macio e parece que os pedaços da mina, eles fixam com mais facilidade no papel. Então o efeito é basicamente, você pinta ele a seco, ó, ele não sai, né? Mas aí quando você passa a água, eis que a mágica acontece, né? Ele dissolve com uma boa aquarelinha. Então partindo desse princípio, né? Como que é interessante você trabalhar com ele? Ó, aqui eu fiz uma esfera bem simplesinha, bem básica, né? Eu usei o lápis roxo, um pouquinho de azul e preto, né? Pra fazer essa passagem. Lápis de cor, uma das características é você sobrepor, né? Os tons, assim. Isso tanto pro... Pro aquarelável quanto pro comum, né? Trabalhar com o lápis a seco, você teria o efeito parecido com esse, né? E aí com o aquarelável... Perceba que quando você joga a água, ele tende a misturar as cores, né? E uma das coisas que vai acontecer é que ele vai espalhar. E isso aqui é uma técnica, né? Pra você, que você trabalha com aquarela comum, ó. Consiste em puxar o excesso de alguns lugares com o pincel seco, ó. Dessa maneira você tenta realçar a transparência. Você vai mais além? Vai de volta aqui, né? Tá. Muito bem. Então, como vocês podem ver aqui, aconteceu o blend e ele ficou com o efeito da transparência, que é da aquarela. Essa é a maneira mais simples de você trabalhar, né? Mais básica. Você faz a pintura lápis comum e depois você vem com a água e dá essa dissolvida, que ele cria esse efeito bem bacana, né? Então, é sempre bom você tomar cuidado com a água, né? E retirar pra preservar um pouco das partes brancas e mais claras. Senão, você pode jogar água aí e virar uma grande mancha escura, saturada, que não vai ficar legal. Enquanto seca aqui, eu vou mostrar uma outra coisa também. Ainda nesta folha aqui embaixo, veja, né? Aqui eu fiz já alguns grafismos, né? Alguns traços aí. De repente, isso aqui poderia ser pelugem, cabelo, alguma coisa assim. Bom, então tá aí, né? Esse é um outro efeito aí, né? A partir de vários traços, né? De cores diferentes aqui. No caso, tinha um pouco de vermelho, marrom, laranja, amarelo. Criou uma bela de uma passagem aqui, que pode servir de base, alguma coisa assim. Uma das coisas que vocês podem vir a sentir dificuldade é controlar a saturação, né? Da cor. Às vezes você quer fazer uma aquarela bem clarinha assim e tal, né? Você pode ou pegar o lápis e traçar bem clarinho, ou você pode, numa outra folha, trabalhar como se fosse um godê. Então, por exemplo, aqui é o verde, ó. Dei uma dissolvida aqui. Vamos desolver um pouquinho desse azul, ó. Vamos supor aqui, eu quero só esse um pouquinho de verde. Pronto, eu tenho aqui bem clarinho para aplicar. Azul, um pouquinho também, ó. Bem clarinho. Então, são maneiras de você trabalhar aí. Concordo que com uma aquarela tradicional, um godê é melhor, porque aqui ele começa a secar, né, ó. Mas, também é outro jeito aí. Você pode pegar um pedacinho de papel, improvisar e colocando tons mais claros. Uma outra característica, né, do que você pode fazer é, uma vez que secou, ó, tá seco aqui, você pode vir com o lápis e fazer uma segunda demão. Então, com a precisão de um lápis, você pode acertar alguns detalhes. O lápis te permite essa precisão, né? Você pode ir trabalhando uma segunda demão de lápis aqui em cima. E aí, se você quiser fazer um segundo blend, você vai aplicar água, mas vai misturando e tal. Então, o lápis, a aquarela te permite, né, essas sobreposições de várias demãos com a precisão de um lápis. E para finalizar, mais uma última gambiarra aqui, ó. Você pode também, ó, umedecer todo o papel. Deixar bem molhado mesmo aqui, ó. E aí, vir direto com o lápis, né, em cima do papel molhado. Vejam que, imediatamente, ele já dissolve. Olha só que coisa de louco. Você pode até mesmo fazer um efeito aqui, né, ó. Peguei um estilete aqui. Olha só. Você pode trabalhar umas aleatoriedades assim. Vejam só que bacana que acontece. O papel já molhado, os pedacinhos da mina aqui, você tem um efeito meio sparkless, né? Você pode pirar depois, até ir misturando e direcionando, ó. De repente, pingando assim em cima. Essas são algumas possibilidades aí do que dá para se fazer com o lápis aquarela, né? E se você quiser, de repente, até mais precisão ou fazer uma pincelada de aquarela, você pode até mesmo pensar no mais óbvio, ó. Certo? Tudo bem, galera. Então, esses foram alguns truques aí bem básicos, né, para quem nunca mexeu aí com lápis aquarelável. Eu recomendo que você comece com coisa simples, tipo isso aqui, sabe? Uma flor, uma folha, coisinhas bem tranquilas, assim, só para vocês pegarem a mão. Aí depois vocês tentam fazer uma coisa um pouco mais complexa, tá? Até para pegar essa saturação, o quanto de água jogar, tudo tal. E você pode até mesmo utilizar o lápis aquarela junto com a aquarela tradicional. Então, de repente, você faz a base com aquarela, né, com pincel e tal. De repente, detalhes, coisas mais finas, assim, utilizar os lápis aquareláveis. Que é uma mistura aí que dá para chegar no resultado legal. Aqui você tem mais precisão, tudo tal. E, meu, tem vários caras aí que lucram desse jeito. Procura no YouTube aí que vocês vão encontrar umas artes fantásticas. Certo? Muito bem, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, achou bacana, te ajudou, dá um joinha. Se você nos favorita, compartilha nas redes sociais que você possui. Se não estiver inscrito aqui no canal, se inscreva. E lembrando vocês que a semana do lápis de cor continua e ela encerra no dia 26 de dezembro, tá? E todos esses lápis aqui da BruneZill estão com 20% de desconto. Isso é válido para quem fizer os pedidos, tá? Então, se você fez o pedido até o dia 26, mas, ah, só pude pagar no dia 27, 28, tá valendo, tá? Isso aí é camaradagem minha também. A gente aceita o pagamento, né, um ou dois dias depois também de boas, tá? Então, se vocês gostaram e quiserem mais dicas desse tipo, né, escrevam aí nos comentários que eu trago mais, né, coisas sobre lápis de cor, que é muito legal. Certo? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto. Tchau.